Fala galera, vamos a mais uma partida. Eu sou o Thiago Leifert e estou aqui de novo. O jogo hoje é no Old Trafford. Vamos esperar bom futebol hoje. Manchester United e Paris Saint-Germain. Estamos em Old Trafford, do Teatro dos Sonhos, a casa do United. Conta pra gente um pouco sobre esse monumento histórico, Caio. Falou tudo, Thiagão. É um monumento à história do futebol. Foi inaugurado em 1909 e já teve jogo de Copa do Mundo da FIFA e final do Europeu de Clubes. E olha o duelo que a gente tem hoje. Tem Cristiano Ronaldo enfrentando o Neymar. O que dá pra falar deles, Caio? O Cristiano Ronaldo é um monstro. Ele gosta principalmente das bolas aéreas. Ele tem uma impulsão incrível, o que facilita muito esse tipo de jogada. Já o Neymar gosta de partir na velocidade e costuma deixar a marcação pra trás quando faz isso. O duelo entre eles tem tudo pra ser interessante. E aí, Caio Alba, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Então tá bom. E essa é a escalação do Manchester United. É outro exemplo de time da geração tic-tac, né, Caio? Adora valorizar a posse de bola. E que costuma ter aproximação, passe curto e muita calma na armação de jogadas. Deve ser assim hoje também. O United disputou a segundona inglesa pela última vez na temporada 74-75. De lá pra cá, sempre na elite. Hoje em dia, parece quase impossível pensar no United rebaixado na Premier League, Thiago. Seria um vexame muito grande com o orçamento que o clube tem. Verratti. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E a defesa acabou com a festa. Pressão ali, olha o chute do Neymar. E ela acaba nas mãos de De Gea. Bola fácil. Matite. Christian Eriksen. Martial. Cruzamento buscando o Cristiano Ronaldo. Passe bem interceptado. Sensacional a bola enfiada. Tem que aproveitar. Nossa, nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Matite. Boa tabelinha. Matite. Eriksen. Vai, parou. Impedimento marcado. E que coragem do assistente nessa, hein? Matite. Vai carregando a bola. Cristiano Ronaldo. Vinaldo. Neymar. Verratti. Mbappé. Olha essa bola enfiada para o Drexler. Olha o gol do Neymar pintando. E está lá dentro. Gol. E já estava na hora de sair esse golzinho, Caio. Estava maduro, né, Tiagão? Eles estavam sobrando em campo. Dá até para dizer que demoraram para abrir o placar. Ele sabe fazer gol de tudo que é jeito. Neymar é o nome dele. Bela jogada. Ele aproveita e deixa a sua marca de artilheiro. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. O Paris Saint-Germain vai vencendo o jogo por aqui. O Paris Saint-Germain vai vencendo o jogo por aqui. Matite. Alex Telles. Eriksen. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Matite. Christian Eriksen. Cristiano Ronaldo. Martial. CR7. O árbitro deu vantagem para o United. Vem cruzamento para a área. Ganhou a dividida. Vem pressão por ali. Messi. Que passe maravilhoso do Messi. Vamos ficar de olho nesse ataque. Messi. Quem é que pega o rebote? Messi foi firme para aliviar. Tira o perigo de lá. Messi. Já tem companheiro dando opção. Neymar. Messi mandou para o gol. E ela vai longe. Mas muito longe do gol. Podia ter sido mais inteligente nessa, Thiagão. Forçou uma finalização dali e estragou a jogada. Cristiano Eriksen. Verratti. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. É falta. E vai levar muito perigo. Saiu o chute de fora. Para fora. Essa descascou o travessão. Caio vai precisar de outra mão de tinta. Cobrança de falta perigosíssima. Se pegasse o efeito para baixo que ele tentou dar, o goleiro não chegaria nela. Matite. Cortou a bola enfiada. Levaria perigo. Draxler. Está sem marcação e ele vai avançando. Verratti. Christian Eriksen. Martial. Que chuva, Caio Ribeiro. Ainda bem que os gramados modernos absorvem melhor toda essa água, né? Mas com o gramado mais liso é importante arriscar de longa distância. E conferir o rebote. Marcação em cima. Vai ser difícil segurar a bola. Mbappé. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Neymar. Bateu mal demais. Mandou para fora. Dessa distância. Tinha que ter feito melhor, né, Caio? Até porque não foi uma batida forte, né, Thiago? Ele tentou colocar e pegou muito mal na bola. Matite. Que tabelinha para confundir a marcação. Matite. A pressão é grande por ali. Neymar. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Messi. Defendeu o goleiro sensacional. Reflexo puro. Finalização a queimar roupa. Defesa ainda melhor do goleiro. Todo mundo trabalhou bem nessa. Saiu pela linha de fundo e o goleiro tem tiro de meta para cobrar. Agora há pouco o De Gea trabalhou muito bem e a gente vai rever aquela defesa. Era uma bola muito difícil, Thiago. Valeu muito o posicionamento dele agora. Outro passe certo. Está com uma média boa hoje. Matite. Cristian Eriksen. Matite. Matite. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Corte feito. Messi. Verratti. Neymar. Cortado ali o passe no meio do caminho. Vinaldo. Burzawa. Neymar. Sobrou visão de jogo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Matial. E vem o apito final do primeiro tempo. Por enquanto, 1 a 0 no placar. Caio Ribeiro, comenta para a gente a atuação do Neymar no primeiro tempo. O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo, para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. E vamos para o segundo tempo aqui em Old Trafford. A defesa cochilou e ele só precisou empurrar para o gol, Thiago. Chegar o goleiro até chegou. Mas o toque dele não foi suficiente. A bola entrou do mesmo jeito. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Messi. Número 23. Número 23. Número 23. Número 23. Verratti. Uma tabelinha das antigas. Passe bem interceptado. Neymar. Neymar. Devolveu a bola. Carrick. Draxler. Kurzawa. Tabela bem feita. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Kurzawa. Neymar. Mbappé. Ele decidiu cruzar para trás. Eriksen. Vamos ficar de olho nesse ataque. Mandou o cruzamento na segunda trave. Não deu para tirar o perigo dali. Eriksen. Rashford. Mbappé. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Matich. Pegou a bola de volta. Cristiano Ronaldo. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo para ser boa. Christian Eriksen. Matich. E já tem gente para ajudar. CR7. Aí a falta. E o treinador está tirando o cara só para ele ser aplaudido. Caio. Jogou demais hoje. Jogou muito. Que grande atuação, Thiago. Mas já parecia meio cansado. Pode ser por isso que ele tenha substituído. Vinaldo. Bastori. Mbappé. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. Passa e não chegou. Carrick. Olha quem está aí trabalhando bem no dia do aniversário. Cristiano Ronaldo. O ataque do Manchester United. Que chance para o Cristiano Ronaldo. Bola parada. Bola parada é sempre perigoso. Um escanteio bem batido. É gol. E a defesa foi bem para afastar. A defesa foi bem para afastar. Sérgio Ramos não tem conversa. Despacha a bola para longe. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. O passe não chegou ao destino. Bom corte. E aí tem falta contra o Manchester United. O PSG vai substituir algum jogador. Vamos ver. O passe foi cortado no meio do caminho. O passe foi cortado no meio do caminho. Martial. Passe por cobertura para o Cristiano Ronaldo. Dividida limpa na lateral. Ficou com a bola. O time pode sair em velocidade para o ataque. Marcação em cima. Vai ser difícil segurar a bola. Ele tem opções por ali. Tenta usar o... Falta perigosíssima marcada. Saiu o cartão amarelo. Pessoal no replay aí, Caio. Foi falta, hein? Pode chegar empurrando desse jeito. Claramente ele exagerou no vigor físico ali, Thiago. Na minha opinião, o árbitro acertou marcando a falta. Paris Saint-Germain resolveu mexer. Leonel tentativa de fora da área. Eriksen. São mais nove minutos de tempo regulamentar. Chegada providencial da defesa. Messi. Está sem marcação e ele vai avançando. Ele passou pela marcação como se... Mbappé. E agora o goleirão salvou a pátria. Seria muito difícil correr atrás do empate, Thiago. O jogo está no final. Tem mudança no United. Cobrança descansa. Messi. Desviou na zaga e entrou. Gol. E o desvio matou o goleiro no lance, Caio. Exatamente. Não é fácil a vida de zagueiro, né, Thiagão? Eles estão lá para defender. Mas às vezes acabam sendo o vilão da história. O Emery tem esse estilo de vibrar mesmo. Está feliz da vida com esse gol para poder jogar em vantagem agora. O Manchester United está perdendo, mas tem jogo ainda. Matete. Shaw. E nesse finalzinho de jogo, o teatro dos sonhos vem abaixo, Caio. Vamos ver se o United entra no embalo da torcida e arranca o empate. É difícil ver eles perderem aqui em casa, no Old Trafford. Shaw. Martial. A zaga corta o passe. No momento crucial. Martial. E o goleiro está lá na área. Foi para o escanteio. Subiu a blanca. Que bela defesa. Foi um cabeceio firme. Messi. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Passe interceptado. Era uma verdadeira assistência. Messi. A pita o árbitro. Chegamos ao final do jogo. Fim de um belíssimo jogo por aqui, apesar do dia feio e do gramado desse jeito, Caio. Olha, se o árbitro tivesse cancelado o jogo antes da bola rolar, pouca gente criticaria. Ainda bem que ele não fez isso, porque realmente foi um jogaço. E Caio Ribeiro vai fazer a análise da partida de nosso menino Neymar. O que você achou, Caio? Jogou muito, Thiagão. Sobre o Cristiano Ronaldo, o que a gente pode falar dele hoje, hein? Foi ruim. Foi ruim em campo, nessa derrota vergonhosa. Não marcou, não cruzou, não passou, não fez nada relevante. Um bato.